Mas, e a música que tu na tua vida assim, a partir de quantos anos, né? Que tu começou assim, pô, agora eu quero cantar... Mano, quando eu era bem moleque mesmo, já achava interessante. Os caras no sítio, tocando aqueles teclados, mano, eu achava bacana pra caramba. Que ano que era mais ou menos isso aí, véi? Porque tu tem o que hoje? 25. 25. Vou fazer 26 agora em março, velho. Que ano era... Sei lá, por volta de... Que eu lembro, né, do primeiro forró que eu vi assim, que eu vi a galera tocando. Caramba, mano. Acho que... Sei lá, 2004, 2005. 2004, 2005. Por aí. Que era... Aquele repertório que era... Força e Preconceito. Eu sei como é que é. Cintura de Mola. Era naquela onda ali. É, doido. E aí você começou a gostar. É, aí eu achava interessante, né, mano? E também ficava me perguntando, mano, como é que funciona? Os teclados fazem essas batidas todinhas aí. Não sabia nem que funcionava. Hoje eu sei que era com disquete, os caras montavam no próprio teclado. Ficava imaginando como era. Mano, pra ter noção, eu pensei... Uma vez eu vi o cara colocando o disquete, eu pensava que era uma fita. Sabe a fita cassete? Eu sei. Com a batida. Aí você botava a fita. Botava o... A batida, né, da bateria na fita. E você fazia os arranjos em cima. Você é doido. Caramba. Aí, beleza. Aí foi passando o tempo. Eu já morava na cidade já. Aí eu queria fazer aula de teclado. Apareceu uma escolinha lá. Mas aí, tipo... Nessa época, você já morava dentro da cidade de Fagundes. É. Eu morava na cidade. Tinha, acho que uns... 13 ou 14 anos. Aí o cara passou nas salas de aula do colégio. Tipo assim, convidando a galera, falando sobre a escola dele, né, que abriu e tal. Aí falou que tinha aula de baixo, de bateria, de teclado. Aí disse, oxe, eu vou fazer de teclado. Aí quando eu cheguei lá, aí a turma reunida ali. Não, porque teclado é um instrumento muito complicado. Você tem que enxergar e tem que ter todo o equipamento. Violão, onde você chega, você toca. Nessa conversa, você levou a gente. Aí eu comecei a fazer aula de violão. Ainda aprendi a tocar e tal. Evolui um bocado. Aí depois... Comecei a me interessar por contrabaixo. E fui. Aí, depois disso... Eu ainda toquei baixo na banda lá da cidade. Fui... Eu até falei naquela história, né, que... É, foi. Que eu fui backing vocal do parceiro lá do Leão Lima. Era backing vocal barra hold. Ou seja, carregava as coisas e fazia os backing. Até mandar um salve pra Leão Lima. Valeu, Leão. Ele é um cara que sempre comenta lá nos meus vídeos. Desde quando eu fiz a sua história lá, ele comenta bastante. Ele falou, pô, viu, o tubizeiro tocou comigo e tal. Foi, eu era backing lá. Backing barra hold. Aí... É... Mano, agora... Sim. Aí eu fui pro Rio, né? Aí fiquei esse tempo lá. E quando eu voltei... Aí na necessidade de tirar uma... Tu... Tu... Deixa eu fazer logo a pergunta que eu ia falar. No caso, tu é muito instrumentista. Tu toca vários instrumentos? Tipo assim... O que eu consigo tocar mesmo é violão e baixo. Mas as noções eu tenho. Tanto que eu produzo. O teclado tu manda também, né? O teclado? Não, não consigo tocar o teclado. Poxa, você precisa que tu toca rápido também? Não, não consigo tocar não. Eu monto tudo no FL Studio, tá entendendo? O teclado... Se pegar assim, eu monto uns acordes. Ou tira uma zoa assim. Mas eu não consigo solar e tocar. E fazer os acordes ao mesmo tempo. Não sei como é que é. Então não toca, né? Aí com quantos anos que você foi pro Rio de Janeiro? Acho que tinha... Dezenove ou era dezoito. Não, dezoito. Dezoito anos. Aí chegou, foi pra trabalho ou meio só pra morar? Fui pra trabalhar, mas, mano, não me adaptei não. Fui trabalhar de faxineiro. Faxineiro. Fui, aí não, não dá pra mim não. Aí tentei ainda numa cafeteria. Aí depois eu disse, mano, tô fora. Mas em faxineiro tu trabalhava em estabelecimento como assim? Era um condomínio. Condomínio. Não sofria, tipo, muita humilhação não, véi? Não, até que não, véi. Mas é loucura, véi. Você pegar os lixões podres lá e sair descendo as escadas rodando com um monte de lixo, véi. Eu pegava um saco que era maior do que eu, tá ligado? Sabe o que eu tô te perguntando? Porque eu até esses dias, no canal, até 2020, até 2021, eu trabalhava na limpeza também. Era também? E o cara passou... Era condomínio que tu trabalhava? Eu trabalhava no shopping. E assim, véi, é dose, pô, você passa por cada uma... Condomínio, mano. Aí você sobe, aí vai até lá. O meu era dez, né? Era só dez andares. Aí você ia pro décimo. Aí de lá, saía pegando. E descendo. Quando você chegava embaixo, o saco tava maior do que você. E outra, porque tem hora que passa as pessoas assim, dá um pouco de vergonha, né, véi? Eu dava. Às vezes eu... É, dá. Eu sou tímido, dá uma vergonha. Você com aquela roupinha lá, azul, assim, escultura. A minha roupa era preta. Eu tinha hora que passava as pessoas assim, dá uma vergonha. Mas depois também... A minha era azul e escuro. Um pouco mais escuro do que essa tua camiseta. Depois o cara vai acostumando, já é. É. Aí trabalhei nesse trampo lá. Aí depois trabalhei na cafeteria. Aí... Eu nem lembro o que é que eu fazia na cafeteria. Ah, não. É, me contrataram pra eu... Porque era uma cafeteria. Aí tinha um buffet. Fiz, sei lá o nome. Que a galera se servia. Aí eu ficava tipo pra orientar, tirar alguma dúvida. E pesava e colocava a etiqueta na comanda, tá entendendo? Eu sei. Só que eu malo. Aí daqui a pouco eu ficava fazendo café lá. A galera me ensinando a fazer café na cafeteira. O cara disse, não, eu não quero você pra ficar aqui. Eu quero você pra ficar ali, do lado da balança. E eu lá fazendo café. Isso aí é dúvida. Aí quando eu voltei pra Paraíba, aí foi que eu peguei e entrei de cabeça meio profissionalmente na música. Mas tu não acostumou mesmo, velho, no Rio de Janeiro? Não. Era muito que na roncinha também a galera fala que é uma violência da porra, né? Ou é só quem tá de fora? Eu nunca vi nada de violência lá, não, mano. Entendi, velho. Aí depois tu meteu macho. Foi. Foi. E aí